Pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Pessoal, então, dando continuidade ao nosso estudo de termodinâmica, ao estudo dos gases, hoje nós vamos ver sobre a equação de um gás ideal. Então, primeiro, eu vou corrigir com vocês as atividades que foram solicitadas para que vocês fizessem e, em seguida, nós vamos dar continuidade ao conteúdo. A questão número 1 dizia o seguinte, o gás considerado ideal contido no interior do cilindro, esquematizado na figura a seguir, sofre uma compressão isobárica, sob pressão atmosférica de 1 vezes 10 elevado a 5 Nm². A posição do êmbolo de 10 cm de área sofre a variação indicada na figura. Na letra A, ele pergunta o que ocorre com a pressão, o volume e a temperatura durante a compressão. Observe que o enunciado diz que é uma transformação isobárica. Se nós temos uma transformação isobárica, significa que a pressão, ela se mantém constante. Então, respondendo aí o primeiro item, o que acontece com a pressão? A pressão, ela se mantém constante, visto que nós temos uma transformação isobárica. Se ele sofre uma compressão, significa que a variação de volume diminuiu, ou seja, o volume diminui. Então, a pressão se mantém constante, o volume diminui. E para que a pressão se mantenha constante, é necessário que a temperatura também diminua. Ok? Então, pressão constante, volume diminui, temperatura diminui. Lembrando que, quando um gás sofre uma compressão, é porque um trabalho é realizado sobre ele. Ok? Então, vamos aí para a questão, a letra B. Ele pede para calcular o trabalho realizado pelo gás, pergunta se o trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás. Então, como nós vimos, o enunciado, ele diz que é uma compressão. Então, sempre que ocorre uma compressão, é porque o gás sofre trabalho. Então, o trabalho é realizado sobre o gás. Se fosse uma expansão, aí o trabalho seria realizado pelo gás. E ele pergunta qual é o valor do trabalho em joules. Pessoal, se nós temos uma transformação isobárica, em que a pressão se mantém constante, nós podemos calcular o trabalho através da seguinte equação. Trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Lembrando que variação de volume é volume final menos volume inicial. Então, substituindo os valores que o enunciado nos deu, vamos colocar aí em evidência o sinal negativo da subtração. Então, o volume final vai ser de 10 vezes 10 elevado a menos 4. Por que menos 4, professora? Não é centímetros. Então, nós precisamos passar para metro. Então, os centímetros é 10 elevado a menos 2. Então, como é metros quadrados, vai ficar menos 2 ao quadrado. Menos 2 vezes 2, menos 4. Ok? Então, vezes 5, também deu em centímetros, precisamos transformar para metros. Então, vai ficar menos 2. Fazendo aí, né, menos 10 vezes 5, vai dar menos 50. É o expoente aí, as bases são iguais, conserva a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 50 vezes 10 elevado a menos 6. Então, vai ficar 1 vezes menos 50. Menos 50, aí, vezes 10 elevado a menos 6, com mais 5, vai ficar menos 1. Então, cancela com 0, né? Então, vai ficar, nós temos um trabalho aí de 5 menos 5 joules. Pessoal, então, vamos para a questão 2, que diz o seguinte. Uma bola de futebol ruxa, de volume interno desprezível, será cheia de ar em uma região ao nível do mar, em que a pressão atmosférica é de 10 elevado a 5, por metro ao quadrado. Qual é o valor do trabalho realizado pelo ar para encher a bola? A temperatura ambiente, a fim de que ela atinja o volume de 6, vezes 10 elevado ao cubo, centímetros cúbicos. Pessoal, então, como nós temos aí uma transformação em que a pressão se mantém constante, nós podemos utilizar essa equação aí. Trabalha igual a pressão vezes a variação do volume. A variação do volume, como o enunciado diz, né? Inicialmente, ela estava murcha, então, o seu volume interno era, se é desprezível, é zero. Então, a variação vai ser de 6 vezes 10 elevado ao cubo. Como está em centímetros, nós precisamos passar para metros. Então, esses centímetros aqui, nós equivale a um 10 elevado a menos 2. Então, menos 2 vezes 3 do metros cúbicos vai dar 10 elevado a menos 6. Então, nós temos aqui, conserva a base, e somos expoentes, então, vai ficar 10 ao cubo menos 6. Então, vai dar 10 a menos 3. Então, vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado à quinta. Então, isso aí vai dar um valor de 6 vezes 10 elevado ao quadrado, porque vai ficar 5 menos 3, 2. Ou seja, 600 joules. E o trabalho aí é de 600 joules, ok? Então, vamos começar a falar aí, né? Vamos fazer uma retomada do que foi estudado até agora. Então, como eu disse para vocês, a termodinâmica, ela trabalha, né? Aí, ela estuda a transformação de calor em trabalho e vice-versa. Então, para isso, nós estudamos, essas transformações, elas ocorrem em um gás. Então, só para a gente recordar aí, né? O estado gasoso. No estado gasoso, as moléculas que formam o gás estão mais distintas umas das outras. Por isso, apresenta a força de coesão, pouco intensa, grande agitação e movimento aleatório devido aos constantes choques que ocorrem em inúmeras direções e velocidades. Por sua agitação ser grande, energia cinética, né? Que é energia de movimento, as moléculas de um gás tendem a se distanciar umas das outras, mantendo a maior distância possível que as moléculas dos líquidos e sólidos. consequentemente, a sua força molecular ela é fraca. Então, observe aí nessa ilustração que nós temos as moléculas em um sólido. Observe que elas têm uma maior organização e menor distância entre elas. E uma grande força de interação. Já no líquido, ela está mais distante, ok? Elas estão mais distantes e o estado... As moléculas, quando elas se encontram no estado líquido, elas tomam a forma aí do recipiente. E o estado gasoso, as moléculas, elas têm um grande grau de liberdade, ok? Então, podemos caracterizar um gás por meio de três grandezas, que é o que eu chamo para vocês de grandezas de estado de um gás, que é pressão, volume e temperatura. Então, essas grandezas, elas estão associadas, né? Entre si. E nós podemos observar o que acontece quando eu vario uma dessas grandezas ou mais de uma dessas grandezas. Como isso afeta a outra grandeza. Então, aí tem o êmbolo. Foi o mês que nós estudamos, né? Nós analisamos na última aula o que acontece com a pressão se eu vario o volume. Na verdade, nós vimos aí, né? Se manter a pressão constante, o que vai acontecer se eu diminuir o volume? O que acontece com a temperatura? E assim vice-versa. Então, observe que quando determinada massa de gás de alguma maneira sofre modificação em uma das três variáveis de estado que foram essas aí citadas, que é a pressão, volume e temperatura, dizemos que o gás passa por uma transformação gasosa. Ocorre uma transformação gasosa. Então, observe aí que nós temos o nosso recipiente e nós temos algumas moléculas contínuas. Essa transformação aí, representada nesse esquema, é uma transformação isobárica, que a pressão, ela se mantenha constante. Então, se eu aumento o volume, então nós temos aí, se eu aumentei o volume em duas vezes, para que a pressão se mantenha constante, eu tenho que aumentar a temperatura também. Se eu dobrar o volume, eu preciso dobrar a temperatura, para que a pressão se mantenha constante. Esse tipo de transformação é chamada de isobárica. O que vai definir o nome da transformação sempre é a grandeza de estado em que se mantém constante, ok? Então, se a pressão é constante, nós temos uma transformação isobárica. Se o volume é constante, nós temos uma transformação isovolumétrica. E se a temperatura é constante, nós temos uma transformação isotérmica. Pessoal, então vamos lá. Transformações às gasosas, como eu disse. O que vai definir se a transformação é gasosa, que tipo de transformação é essa. Nós temos que observar qual é a grandeza de estado que vai se manter constante. Então, na transformação isotérmica, a temperatura do sistema gasoso permanece constante. Na transformação isobárica, a pressão é mantida constante. E se o volume permanece constante durante a transformação ocorrida com o gás, a transformação é denominada isovolumétrica. Ou isométrica, ou vocês ainda podem ver em algumas literaturas o termo isocórica, que também se refere a um volume, uma transformação. Então, pessoal, em uma transformação isotérmica, aquela que a temperatura se mantém constante, nós temos aí a lei da física, conhecida como a lei de Boyle, que expressa matematicamente uma transformação isotérmica da seguinte forma. Pressão vezes volume é igual à constante K1. Essa constante K1 depende da massa, da temperatura e da natureza do gás. Então, como essa constante é a mesma para o mesmo gás, então, ao ser transformado, essa relação é igual. A pressão inicial vezes volume inicial é igual à pressão final vezes volume final. Na transformação isobárica, então, de forma análoga, o que nós temos na transformação isotérmica, quando há uma transformação isobárica, é que a pressão é mantida constante. Então, dessa forma, nós temos a seguinte relação, que é a relação de Sharps. O volume é igual à constante, que depende da pressão, massa e natureza do gás, vezes a temperatura. Dessa forma, nós temos em uma transformação isobárica que o volume final, o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual ao volume final vezes a temperatura final. Na transformação isovolumétrica, nós vamos utilizar a mesma equação, ok? Só porque agora nós temos que o volume é constante, então, a pressão vai ser igual à constante K3, que é a constante que depende do volume, massa e natureza do gás, vezes a temperatura. Então, pressão em uma transformação isovolumétrica, que é a pressão inicial dividido por temperatura inicial é igual à pressão final dividido por temperatura final. Então, através dessa relação, nós podemos escrever a equação de estado de um gás ideal. Então, as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura de uma massa de um gás ideal contendo N mols de gases estão relacionados pela equação dos gases perfeitos ou ideais, onde diz que pressão vezes volume é igual o número de mols vezes a constante universal dos gases perfeitos, representado pela letra R, vezes a temperatura absoluta. Lembrando que se nós estamos falando de temperatura absoluta, agora, a partir de agora, sempre que for trabalhar, a temperatura, ela precisa estar em graus Kelvin. Sempre que falar temperatura absoluta, significa que está em graus Kelvin. Então, é necessário, se está em graus Celsius, para transformar para Kelvin, é necessário somar 273. Então, considerando determinada massa contendo N mols de um gás, qualquer, inicialmente, ela está sobre a pressão zero inicial, volume inicial e temperatura inicial. Experimentalmente, provoca-se uma transformação gasosa desse estado inicial para o estágio final, em que o gás esteja submetido a uma pressão final, ao volume final e à temperatura final. Aplicando-se essa equação, também conhecida como equação de Clepeiron, a cada um desses estados temos. Ah, professora, o que acontece se eu tiver as três variáveis de estado aí, variando, se eu não tenho nenhuma delas constante? Então, nós teremos aí essa equação, nós podemos igualar os estados iniciais com o estado final. Lembrando, isso aqui, eu estou partindo da equação dos gases ideais. Então, a temperatura, ela multiplica nR. Eu jogo ela para o outro lado e vou igualar, né? Temperatura é pressão vezes volume, vezes temperatura inicial, é igual pressão, volume, dividido por temperatura final. Então, vamos igualar isso daí, certo? Professora, não entendi. Beleza, vamos fazer alguns exemplos que vocês vão entender. Então, nós temos aí, né? um cilindro com ênculo móvel contendo 100 ml de CO2 a 1 atm. Mantendo a temperatura constante, se quisermos que o volume diminua 25 ml, temos que aplicar uma pressão de... Então, observe que a temperatura ele manteve constante. Se ele manteve a temperatura constante, nós temos uma transformação isotérmica, ok? E aí, ele quer aí diminuir o volume, né? Em 25, ele quer saber qual que é a pressão. Então, vamos lá. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Então, a pressão é de 1 atm, o volume de 1 e o volume inicial é de 100. A pressão final que ele quer descobrir e o volume final é de 25. Então, fazendo aí as debidas, né? Esse 25 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, vai ficar 100 vezes 1, que é 100. 100 dividido por 25, 4 atm, ok? Agora, vamos ver mais um exercício aqui. Um recipiente com capacidade de 100 litros contém um gás a temperatura de 20 graus Celsius. Esse recipiente é aquecido até a temperatura de 87 graus Celsius, mantendo-se constante a pressão. O volume ocupado pelo gás é de 87 graus Celsius. será de... Agora, observe que nós temos... A pressão se mantém constante. Então, o que está variando é o volume e a temperatura. Então, vamos pegar... É o primeiro passo, como eu disse para vocês, a temperatura, ela precisa ser a temperatura absoluta. Então, vamos pegar a inicial, que era de 27, somar mais 273, vai para 300 Kelvin. a de 87, que é a final, mais 273, 360. Agora, vamos relacionar volume inicial dividido por temperatura inicial é igual ao volume final dividido por temperatura final. 100 dividido por 300, que é igual ao volume final dividido por 360. Fazendo as operações matemáticas, nós temos que o volume vai ser de 120 litros. ok? Pessoal, então é isso. Muito obrigada pela atenção. Não esqueça de colocar o nome de vocês na frequência e também comentar no vídeo do YouTube. Beijo. Qualquer dúvida, estou à disposição. No vídeo do YouTube, Tchau.